Muito bem, agora descendo aqui a nova avenida da Coébia aqui ligando Luísa Queiroz à Pampulha. Os trabalhos de abertura já estão aqui, ó, bem adiantados. Já estou abrindo, são os trabalhos iniciais, né, dessa grande avenida. O que terá, como o secretário falou pra gente ali, meio fio, sarjeto, tudo que uma grande avenida deve ter, vai ser aqui parecido com o que é hoje a Avenida Alexandre Costa. Sim, é um grande trabalho executado aqui. Sair pra cá. O trabalho vai interligar aqui a Luísa Queiroz à Pampulha. A Luísa Queiroz à Pampulha.